A Igreja Católica em Portugal celebrou no último domingo a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Em Lisboa, a Sé Catedral esteve repleta para a celebração eucarística, presidida pelo Patriarca Dom Manuel Clemente e concelebrada por Dom Rino Passigato, núncio apostólico em Portugal, e ainda por outros sacerdotes vindos de diferentes pontos do Patriarcado. Fizeram parte da Assembleia autoridades civis e militares, ordens religiosas e irmandades secularmente ligadas a esta devoção. Em sua homilia, o prelado discorreu sobre a Eucaristia como Cristo realmente presente no meio de nós, verdade que nos deve impelir a evangelizar. Não é de modo algum, por acaso, que a cada celebração eucarística se conclui, ou melhor, se expande com palavras de envio. Ida em paz, e o Senhor vos acompanhe. É Ele que vai connosco, para através de nós, acompanhar a todos, combatando assim a imensa solidão do mundo. Como Ele é pão, é assim por nós que recebemos que quer alimentar o mundo. Já o disseram em multiplicação dos pães. Dá-lhes vós mesmos de comer. Somos vós também, somos vós agora, e urgentemente agora, o corpo de Cristo no mundo, o pão de Deus para matar tanta fome. Esta festividade, também conhecida por Corpus Christi, ou Corpo de Deus, conta com vários séculos da tradição e congrega todos os anos grande número de fiéis, nas respectivas dioceses, para participar daquela que é a mais alta celebração, em honra do Santíssimo Sacramento. Terminada a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento foi solenemente exposto para a adoração, ocasião privilegiada para a oração e meditação. Às cinco da tarde, teve início a tão aguardada procissão, na qual o Santíssimo Sacramento, portado pelo Patriarca de Lisboa, percorreu as ruas da Baixa Pombalina, precedido por um impressionante cortejo que integra religiosos, irmandades, clérigos e fiéis de todo o patriarcado, fazendo desta procissão o mais importante evento religioso da capital. O Largo da Sé acolheu o encerramento das cerimónias, onde Dom Manuel Clemente deu à fervorosa multidão a bênção com o Santíssimo Sacramento, e à qual deixou ainda uma breve mensagem de despedida. Aplausos O que é isso?